Numa batedeira, misture 400 gramas de farinha de trigo com 100 gramas de açúcar, 100 gramas de manteiga derretida, 100 gramas de banha de porco derretida, 2 colheres de chá de canela, 1 colher de café de bicarbonato de sódio, 1 colher de café de noz moscada, 1 ovo, 100 gramas de melasse de cana, 2 colheres de sopa de vinho da madeira e a raspa de 1 limão. Bata todos os ingredientes até obter uma massa homogénea. Molde pequenas bolas e espalme-as num tabuleiro de forno forrado a papel vegetal. Leve ao forno pré-aquecido a 200 graus durante 10 minutos.